E como comentei com vocês antes do intervalo comercial, amanhã quinta-feira a partir das 20 horas você vai acompanhar aqui pelo canal do Boi o Top de Vendas CEMEX, uma oferta de genética de sêmen dos melhores raçadores. E eu estou tendo a grata satisfação de receber o Eduardo Feili, que é gerente comercial da CEMEX, para falar mais informações sobre esse evento. Eduardo, obrigado por estar aqui, grande prazer, um ótimo dia para você. Bom dia, Adriano, nós que agradecemos novamente a parceria e sempre junto das lentes do canal do Boi, do telespectador que nos acompanha, bom dia a todos. Realmente amanhã a partir das 20 horas, horário de Brasília, estaremos oferecendo ao mercado o que há de melhor na genética de leite. A gente vem realmente, a empresa trabalha com várias raças, seja elas de corte ou de leite, toda a parte de material de disseminação e aí a gente vem para o dia de amanhã e a partir das 20 horas, através da lente do canal do Boi, oferecer raças de touros, girolando 3 quartos, 5 oitavos, giro leiteiro, holandês, gérsei, semi convencional, semissexado, porque a gente entende que cada vez mais, né Adriano, o pecuarista, o produtor de leite, seja ele de corte ou de leite, ele precisa maximizar a sua produção, ele precisa cada vez produzir mais com menos, né? Então a gente, o mercado está extremamente agressivo, né? Os preços aí, tanto do corte aí, a rouba disparando cada vez mais, graças a Deus aí, né? Todo mundo muito bem e o leite a gente entende que cada vez mais o produtor ele tem que saber os seus custos de produção, por isso que a gente trouxe alguns touros aí muito destacados para aumentar essa produção dentro da fazenda e ser cada vez mais eficiente. Serão 3 milhões de doses, Eduardo? Isso, na verdade a Cenex, ela fechou o ano de 2020, né Adriano, com 3 milhões de doses, então a empresa aí, ela se coloca entre as 3 maiores empresas de genética do Brasil, com esse número, nossa meta é audaciosa para esse ano, Adriano, com 4 milhões de doses, então estamos aí rompendo bastante barreiras, o ano começou muito acelerado lá dentro da Cenex, né? E porque a gente tem realmente hoje o material da cabeceira de cima aí para poder oferecer para o produtor de leite ou de corte, né? Então a gente veio para essa oferta aí realmente com touros de elevada vendagem dentro da empresa, touros de muita procura e com preços extremamente atrativos aí para o produtor que nos assiste agora poder fazer bons negócios. E é o que você falou, a pecuária está cada vez mais competitiva, os preços estão cada vez mais atrativos e a ferramenta para o produtor aproveitar esse momento é o melhoramento genético. Exatamente, e é uma ferramenta extremamente simples de se usar, né Adriano? Então hoje qualquer produtor aí que passe por uma capacitação de 2, 3 dias dentro da propriedade ou de algum curso, ele consegue trabalhar com a inseminação artificial. Hoje qualquer touro que você vai comprar aí, que seja destacado dentro de alguma raça, você vai pagar aí acima de tranquilamente, acima de 7, 8, 10, 12, 15 mil reais no valor de um touro, né? E aí quando você vai adquirir uma dose semi, como a gente vai ter nessa oferta de amanhã, esse grande, um grande marco amanhã para a gente poder trabalhar junto a nível de toda a nossa equipe de regionais e de todos os clientes que nos assistem agora, semi a partir de 18, 20, 22, 24 reais. Então aí estamos falando que o produtor vai ter acesso do que é de melhor de genética internacional, como estamos mostrando a tela aí, a raça holandesa, que é um das ofertas. O touro aí que está na tela é o Pecado também, aí o touro da Fazenda Mutum, aí do Léo lá, Léo Machado, um grande parceiro da Cemex, um touro destacado, né? Na faixa aí de 24, 25 reais, né? Então você adquire a genética aí de touros que você iria pagar tranquilamente, esse é um raçador que passa aí de 400, 500 mil reais o valor de mercado dele, por um valor extremamente prático e simples do produtor comprar. E além disso tudo também, né Adriano, tem toda a parte do parcelamento facilitado que a Cemex coloca o produtor, a entrega também realmente na propriedade, dentro do seu botijão de disseminação, então só não compra quem não quer, né? É a verdadeira democratização da genética. Exatamente, Adriano. Então essa é a ideia, sempre foi a ideia da Cemex, de colocar aí para um pequeno, médio e grande produtor, né? A disponibilidade da genética da Cemex Brasil, dos principais raçadores, volta a dizer, touros da raça girolando, 3 quartos, 5 oitavos, o giro leiteiro, o nelo, desculpa, o holandês e o gérsia, né? Então a gente vai ter à disposição toda a bateria do leite aí para o mercado nacional. Inclusive, até esqueci de falar, o Marcos colocou na tela para nós um touro bem destacado, o Zoom Red, aí um touro do holandês vermelho e branco, também que a gente vai ter à disposição uma oferta bastante interessante. E são animais belíssimos, né? Dão a capacidade de expressar a genética fundamental. E a facilidade, tanto na aquisição, os preços que você comentou aí, como para qualquer parte do Brasil, Eduardo. Exato. Então a entrega vai ser, Adriano, pela toda a equipe de venda da Cemex, aí de norte a sul, né? A equipe se espalha desde o Rio Grande do Sul até o Acre, vamos dizer assim, do Chuí ao Iapoque, né? Então aí tem na tela um touro giro leiteiro, também um touro bem destacado dentro da bateria da Cemex, né? Um touro que também está na oferta para a gente poder oferecer ao nosso cliente essa genética realmente, para democratizar essa genética a nível de Brasil. Então aproveitem aí, acompanhem as mídias sociais da Cemex, a gente está aí à disposição do que vocês precisarem através do WhatsApp, do site da cemex.com.br. Aproveitem a oportunidade, é a noite de fazer bons negócios. Amanhã, a partir das 20 horas de Brasília, estaremos aí à disposição de vocês para tirar dúvida, para indicar o melhor touro aí para dentro do seu sistema de seleção, né? E volto a frisar, touros da raça girolando, 3 quartos, 5 oitavos, giro leiteiro, gérse e holandês, né? Então o holandês preto e branco e vermelho e touros com semi-convencional e semi-sexado, com preços realmente muito atrativos e com uma facilidade grande de pagamento. Frisando, né, Adriano, que não tem comissão de compra para quem realmente for adquirir essas doses. Esse é um touro que está na tela aí, realmente um touro muito destacado dentro da bateria da empresa, um touro importado, um touro que tem excelentes índices de prova de produção de leite, de conformação, né? Um touro da raça gérse, que a gente acredita muito, tem uma elevada vendagem, está à disposição aí com preços extremamente comerciais do nosso dia a dia. O Brasil é um país de dimensões continentais, a realidade do criador do Pará é diferente do Rio Grande do Sul. Pessoal que quiser entrar em contato com vocês, para saber qual é o melhor touro, qual é a melhor genética que se encaixe dentro da sua realidade, esse trabalho também estará disponível amanhã. Com certeza, né? A gente vai ter bastante, a equipe da Senex vai estar à disposição aí para atender, né, através do WhatsApp, através de todos os canais aí, através da mesa operadora, que a gente vai poder tirar as dúvidas, né, dos produtores que a gente entende sim, que sempre, ah, qual que é o touro mais indicado? Eu tenho uma vaca meio sangue, eu quero fazer um 3 quartos, eu tenho uma vaca gir, quero fazer um meio sangue. Então, a gente está aqui para realmente auxiliar vocês no dia a dia, colocar aí e indicar a melhor genética dentro do melhor custo-benefício, voltando a dizer o que a gente iniciou a conversa, né, Adriano? Para potencializar esse melhoramento genético dentro da fazenda, né? Está aí na tela um touro muito destacado da bateria, que a gente já está na oferta com ele, um touro de 615 libras de leite, essa é a prova americana do touro, então a gente vai mostrar todo esse material amanhã a partir das 20 horas, o nosso tempo é curto aqui, mas amanhã a gente vai ter um espaço para mostrar todos esses índices desses touros e essa qualidade genética à disposição do mercado. Então, realmente aproveitem, a gente está aberto, nós, a CEMEX Brasil e toda a equipe de venda, então se você está nos assistindo, seja lá qual for o estado, passe a mão no telefone, faça o seu contato aí através da CEMEX Brasil, tem o meu telefone WhatsApp, está na tela aí, o 4719-9929-9945, podem me mandar um WhatsApp, podem me mandar um áudio, fiquem à vontade, a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês, para vocês realmente, o produtor, o pecuarista que nos assiste fazer bons negócios amanhã na noite a partir das 20 horas, ou se quiserem começar já a partir de agora, fazer ligação e tirar suas dúvidas, estamos à disposição dos que assim acham importante já tirarem as suas dúvidas. Eduardo, o dia amanhã é especial para o produtor de leite, mas vamos dizer que eu sou um produtor de corte, sou um pecuarista de corte, estou acompanhando o nosso bate-papo aqui, vi a qualidade do que está sendo oferecido para melhoramento genético na cadeia leiteira, entendo que a CEMEX também tem a qualidade, mesmo essa qualidade, para oferecer para o mercado de corte também, posso entrar em contato e falar que quero? Com toda certeza, com toda certeza, a gente está aí focado nessa venda de amanhã, Adriano, a partir das 20 horas aí no leite, mas a empresa tem uma grande bateria aí das raças zebuínas, passando pelo Nelore, as raças taurinas, o Aberdeen e diversas outras raças aí que compõem as raças de corte, então a empresa aí alcançou seus números aí no ano de 2020, não foi por acaso, por ter realmente um material muito completo, seja ele no leite ou no corte, estamos aí com a equipe como um todo, não só eu aqui hoje representando a equipe CEMEX, que são mais de 90 pessoas a nível de campo aí, mandar um grande abraço para a equipe de venda, para a nossa força de venda, para quem está lá na CEMEX nos assistindo, porque realmente a gente tem hoje uma bateria completa e seja você que estiver interessado no corte ou no leite ou começando a querer inseminar, querer tirar suas dúvidas, entre em contato com a gente que a gente vai com toda certeza tentar esclarecer o máximo possível através da nossa equipe de venda, muitos da nossa equipe hoje são zootecnistas, são veterinários, pessoas capacitadas, com experiência, vivem do negócio, muitos deles são prestadores de serviço através da IATF, uma técnica que tem rompido barreiras no Brasil e tem, o que você falou, democratizado o melhoramento genético de uma forma muito barata do que ele pode gerar hoje de ganho para dentro de uma fazenda. Então, sem sombra de dúvida, ainda quem trabalha com touro, pessoal, vamos acelerar aí, vamos trabalhar com a inseminação artificial que não tem nada igual nesse nosso negócio. Bom, só reforçando então, amanhã a partir das 20 horas, tela do Canal do Boi. Exatamente, então pessoal, finalizando aqui fica o grande convite novamente para quem nos acompanha agora a partir das 20 horas através das lentes do Canal do Boi, novamente o meu contato está à disposição para vocês que quiserem tirarem suas dúvidas, esperamos todos vocês para poderem uma grande audiência, fazemos grandes negócios e se Deus quiser levar essa ferramenta para dentro da sua fazenda e você ter grande êxito no seu negócio. É isso aí, Eduardo, obrigado pela sua participação, tá? Sucesso. Nós que agradecemos, Adriano. Um grande abraço a toda a equipe do Canal do Boi, novamente, e muito obrigado por todos aí. Um grande abraço a toda a equipe do Canal do Boi.